Oi, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem e você? Tudo bem também, apesar desse calor, né, Isadora? Calorzão! Pronta para o nosso podcast? Prontíssima! Ok, Isadora, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas que florescem regularmente todos os anos de uma forma... 100% natural! Olá, Isadora, e o tema do encontro de hoje aqui é mão na massa, Isadora, é um tema que muita gente gosta e que precisa realmente de ouvir, de ver e acompanhar e se possível fazer junto lá também. É verdade! E o tema de hoje é replantando orquídeas. Olha que tema legal, né, Rose? Muito legal! Já vamos começar com a pergunta que eu acho que é a principal. Quais são os principais sinais que a gente vê na orquídea que ela precisa ser replantada? Hum, Isadora, o principal ali é quando a orquídea está correndo, fugindo do vaso. E isso você só de bater o olho você já vai observar, mesmo você que está aí começando da sua jornada de orquidófila, a hora que você bater o olho naquela orquídea que está com aquelas raízes, assim, todas fora do vaso, você já vai pensar assim, essa orquídea está precisando de um vaso novo. Quer ver um exemplo, Isadora? Agora, olha aqui, esta nossa orquídea aqui, ela, embora eu esteja mostrando esse vaso enorme aqui, mas ela não está plantada aqui, ela só está aqui como demonstrativo, olha. Olha as raízes fugindo. Olha as raízes fugindo, olha a brotação jovem aqui pedindo uma casinha nova para ela se estabelecer. Então, esta orquídea aqui praticamente já passou do ponto de ela ser replantada. Sim, é porque a gente evidencia bem, né? E, Rose, falando nessa questão que ela passou do tempo, tem uma frequência, uma ordem recomendada para replantar a orquídea? A frequência a gente baseia no tempo que a orquídea tem de vida, no tamanho onde ela já está, quantos pseudobus tem, como está o enraizamento da planta, se você gosta de ver uma orquídea assim toda organizada dentro do vaso, com as raízes ali estabelecidas entre o substrato do vaso certinho, ou se você também tem a preferência, é claro, de ver as raízes da orquídea expostas, dependuradas ao redor do vaso, porque é um jeito que a orquídea também gosta. Sim. Elas preferem também, muitas vezes, ficar com as suas raízes aéreas, elas fazem fotossíntese, elas respiram também pelas raízes. Mas a gente, dependendo ali do tipo de cultivo, se você pretende até mesmo comercializar, é sempre preferível que as raízes das orquídeas e os brotinhos estejam todos organizados dentro do vaso, porque isso facilita o manuseio ali com a planta, facilita também na logística. Sim. Algumas orquídeas, quando vão viajar e estão assim, olha, por exemplo, com esse brotinho aqui para fora, as raízes também, corre mais riscos de quebrar. Até mesmo quando você pega a sua planta lá no orquidário, vai levar para dentro de casa, corre risco também de esbarrar e quebrar os brotinhos. Agora, quando a orquídea, ela está, deixa eu colocar aqui, quando ela está mais organizada dentro do vaso, olha só, é fácil você pegar, não tem tanto perigo de você esbarrar, quebrar um brotinho, ao você mudá-la de posição, ou até mesmo quando você for presentear alguém, né, Isadora, com um belo presente de orquídeas. É, e às vezes, até como você falou, né, está lá no orquitário, às vezes grudou ali também você não consegue se tirar, porque vai machucar a raiz, né, e falando nessa questão ainda da frequência, né, tem uma melhor época do ano para a gente fazer o replantio? Normalmente, a gente vai fazer o replantio da orquídea quando ela está no seu período de desenvolvimento ativo, ou seja, quando ela está crescendo os seus brotinhos e desenvolvendo as suas gemas de brotação também. Nesse caso aqui, ela está em pleno desenvolvimento ativo da planta, essa daqui é uma catleia no bilior. Quando ela está assim com a brotação e as raízes novas também saindo com aquelas pontinhas verdinhas prontas para grudar, é o momento ideal de você fazer o replante da orquídea, você coloca no substrato novo, aí dali uns dias você já vai olhar a raiz com aquelas pontinhas verdinhas já está grudando no substrato novo. Isso é diferente de quando a planta está no seu período de floração ou então no seu período de dormência, quando ela repousa. Você observa que o enraizamento para, ele diminui o seu crescimento ativo. Então, nesses períodos não é assim muito ideal a gente fazer os replantes. Então, depois que termina a floração, a planta passou por um período de descanso, aí ela começa a soltar brotação novamente, você pode replantar tranquilamente que vai ser sucesso, com certeza. E isso, Isadora, varia de espécie para espécie, porque tem orquídeas que florescem no verão, outras na primavera, outras no outono e, entendeu, nas quatro estações. Então, tem que conhecer a orquídea, né? Não é na melhor época do ano. É conhecendo a orquídea, a espécie dela, né? Sim, sim. De preferência, conhecendo a orquídea e observando o desenvolvimento ativo delas. Muitas orquídeas a gente evita de fazer o replante no inverno, mas existem algumas espécies de orquídeas que se desenvolvem no inverno também. Não são todas que hibernam. Se você observar que ela está com o seu crescimento ativo, você pode fazer o replante. E, Rose, como que a gente prepara a planta, né, para iniciar o replantio? Tem uma maneira? Sim. A primeira coisa é você escolher a planta que você quer replantar. No caso, esta cateleia... Vamos pegar o nome dela aqui. É uma cateleia valqueriana. Não, não é uma cateleia valqueriana, porque ela é bifolhada. A cateleia valqueriana não são bifolhadas. Esta aqui é uma cateleia ametistogossa. Esta é uma cateleia de porte grande. Elas ficam bem altas, assim. É maravilhosa. É, hoje até dá para ver como ela cresce, né? É, ela é um bebezinho ainda, mas já está bem grandinha. Então, o primeiro passo é você escolher a sua planta e escolher também um vaso de tamanho adequado, conforme a planta que você tem ali na mão. Se você viu que sobrou um espacinho, assim, ao redor da planta para você acrescentar um pouco mais de substrato novo, é o ideal. Não pegue, assim, vasos muito grandes para uma planta pequena, porque fica desproporcional. As orquídeas não gostam de serem instaladas em vasos muito grandes, porque ali vai uma quantidade exagerada de substrato. Sim. A gente vai irrigar, vai ficar por muito mais tempo molhada, então pode prejudicar as raízes da orquídea. Então, sempre um tamanho de vaso proporcional ao tamanho da planta que você tem. E, Rose, já que você falou do substrato, quais são, para você, os melhores substratos para a gente fazer o replantio de uma orquídea? Você adora? Para mim, vários substratos são os melhores. Eu vou te dar uns exemplos aqui. Olha, nós temos cascas de peroba para plantar as nossas catleias. Então, os arranjos também ficam lindos quando elas estão fluídas. Nós temos também os nós de pinos. As orquídeas também gostam muito. Você pode variar a posição. Sim. Se você quiser plantar a orquídea aqui e mudar a posição do gancho também. Normalmente, a gente usa eles dependurados, mas você pode também fazer um sistema de acoplagem, tirar o gancho e fixar ele dentro do vaso. Porque assim, em cima de uma bancada, com a flor que cresce aqui toda florida, também fica lindo. E, geralmente, a gente não escolhe plantas muito grandes, daquelas que ficam bem robustas mesmo, mesmo para esses tipos de substratos, assim. Esta catleia metistoglossa aqui, como é uma planta que eu sei que ela vai ficar bem robusta, bem grande, então eu não aconselho a você plantar em vasos, assim, de porte realmente pequeno, né? Agora, esta orquídea aqui, que é uma Dendrobium Lindley, que o porte dela é compacto, então ela vai ficar muito bem casada aqui com este substrato. E existem outros também, por exemplo, fibra de coco. Em alguns casos, eu gosto de fazer um mix. Eu não gosto de usar puro, porque ele seca bastante, mais rápido, assim. E aqui, pelo menos aqui no nosso cantinho, né, do Brasil, que nós estamos aqui no Paraná, o nosso clima é seco e quente, sem falar hoje, né, Dutalda? Hoje está quente. Nós estamos suando aqui, deve estar uns 37, 38 graus. Nossa senhora, é uma sauninha. É uma sauninha. Então, este substrato, ele seca bem rápido e ele retém pouca umidade. Então, eu sempre dou preferência para fazer um mix. E existem também os toquinhos de madeiras. Aí, vai da habilidade do artesão preparar um toquinho, assim, em formato bonito, bem delineado, fazer furos específicos para pôr os ganchos para dependurar. Então, isso aqui dá asas para a imaginação do cultivador a criar um universo de formatos e de modelos de vazinhos, realmente. Porque depois que a gente planta uma orquídea aqui, isso aqui passa a ser chamado de vaso. Sim. Então, eu também gosto das casquinhas de pinos. É um dos substratos que eu mais utilizo. Você pode utilizar dentro de diversos tipos de vasos também, de diversos tipos de materiais. Porque nós temos no mercado uma variedade bem ampla de vasos. Vasos de cerâmica, vasos de madeira, cachepôs vazados, assim, em diversos formatos. Vasos de plásticos. Então, temos uma variedade bem grande. E também nós temos as pedras britas, essas pedras comuns de construção mesmo, né? Nós também podemos utilizar como substrato. Existem várias espécies de orquídeas que se dão muito bem nesse tipo de substrato também. Então, Isadora, substrato ao nosso redor não falta para as nossas orquídeas. E cada lugar do país, em cada região, pode haver variedades diferentes de substrato. Tipos de árvores diferentes que fornecem para nós os seus troncos, os seus galhos secos, normalmente. A gente não vai lá propositalmente derrubar uma árvore só para catar um pedaço, assim, para a gente plantar a orquídea, né? De preferência de um plantio sustentável, né? E, Rose, já que você falou do substrato, né? Quais que são as ferramentas essenciais na hora da gente fazer um replantio, que o replantio, né, seja adequado? Um instrumento de corte. Pode ser uma tesoura, uma faca bem afiada, mas que esteja sempre esterilizado, limpo. Você usa o álcool, você usa a chama de um foguinho ali, que seja um mini flambador, ou mesmo a chama do fogão, mas o importante é esterilizar o instrumento ali para você fazer o corte. Às vezes eu prefiro pegar uma faquinha lá daquelas faquinhas de serra de cozinha, eu sempre deixo umas, assim, que são mais baratinhas, sabe? E eu sempre utilizo para fazer alguns cortes, dependendo do local onde você vai fazer ali o corte na planta, para dividir mudas, ou às vezes para separar um pseudobulbo que, eventualmente, pegou um fungo, alguma coisa assim, você tem que fazer a limpeza na planta. Então, essas saquinhas, elas têm um corte, assim, bem bom também, bem rápido e sempre esterilizado. Então, esses são um das ferramentas mais essenciais, né? Sim, a mais básica, realmente, para o cultivo de orquídeas. E, Rose, além disso, a gente sabe que um detalhe muito importante é a escolha do vaso na hora de fazer o replantio. Você pode dar alguma dica, né? Para escolher o vaso certo na hora de fazer o replantio. Sim, com certeza. Isadora, tomando a nossa ametistogloss aqui, mais uma vez, como modelo, eu aconselho você utilizar para ela um vaso de plástico. Nesse caso aqui, um número maior já é o suficiente para você envasar essa planta, sabendo que em seis meses, no máximo um ano, você vai ter que trocar novamente, porque essa planta está em fase de crescimento ativo. Ela não vai parar de crescer agora até ela florescer pela primeira vez. Aí, depois que ela florescer pela primeira vez, ela vai dar um período ali curto de descanso, até ela se preparar novamente para emitir novas brotações e continuar o ciclo tudo de novo. Mas nesse caso aqui, a cada seis meses, no máximo, a gente vai trocando de vaso, porque ela vai crescendo. Olha quantos brotos que ela tem. Tem vários já. Olha, a raiz está até saindo do buraquinho do vaso. Sim, já passou da hora de ser replantado. Nesse caso. Está ali no buraquinho do vaso. Como que eu vou fazer para não quebrar essa raiz? Como que eu faço? O procedimento aqui é bem simples, Isadora. De preferência, se ela estiver bem seca, igual hoje está um dia bem quente, você nunca pegar assim com a folha muito quente. Tirou lá daquele sol do meio-dia, né? Mesmo dentro do orguidário, que é protegido, o sol do meio-dia deixa as folhas bem quentes. Pega ela no horário que ela esteja com as folhas fresquinhas. E mergulha ela num pote com água, para molhar bem o substrato e essas raízes que estão dentro do vasinho. Então, molhando, você começa a apertar assim, olha. Esse é um modo muito simples de desenvazar a sua orquídea. Ela desgruda totalmente, aí você puxa. Até mesmo essa raizinha aqui, ela vai sair também. Mas aqui, como ela já está um pouquinho quebrada, você pode cortar, porque depois as outras raízes, elas vão bifurcar também. Elas vão soltar pontinhas novas para grudar no substrato novo. Parece que é uma coisa assim, é como se fosse um ímã, sabe? Você replanta a orquídea, ela sente que ela já está numa casinha nova, automaticamente a natureza já faz com que ela solte pontinhas novas da raiz, mesmo quando ela bifurca, para grudar já no substrato novo e absorver nutrientes novos. Parece que ela tem um faro, assim, sabe? Oba, chegou o alimento, chegou a comidinha. Então, é assim. E, Rose, quais que são os erros mais comuns, assim, para quem vai fazer o replantio, que acontece muito, para a gente acabar não fazendo, né? Um erro bem comum, para quem está, assim, no início da jornada de cultivador de orquídeas, é pegar um vaso excessivamente grande e plantar a sua orquídea lá dentro, pensando assim, eu vou poupar meu tempo, vou passar cinco anos sem replantar essa orquídea, então, eu já vou dar um vaso grande, igual. Aqui eu tenho um exemplo. Eu pego esta catleia, pego um vaso deste tamanho, para fazer o plantio dela, e, olha, vai sobrar bastante espaço aqui, para pôr bastante substrato. Então, eu penso assim, vou ficar cinco anos sem replantar essa orquídea, estou tranquila. Aham. Será? E o que pode acontecer nesses casos? Pode levar à morte da orquídea? O que pode acontecer, a gente vai simular aqui, vamos colocar a brita no fundo do vaso, e vamos completar todo esse espaço aqui com o substrato, o substrato de sua preferência. Você vai completar, então, vai ficar bastante substrato dentro desse vaso, para essa planta que ainda é bem pequena ainda. Ou seja, você vai irrigar, vai ficar bastante tempo aqui mais úmido, porque vai demorar mais para secar. Se fosse um vasinho menorzinho, secaria mais rápido. Então, isso pode ocorrer de apodrecer a raiz da sua orquídea, quando coincide em pegar um período mais extenso, chuvoso. Sim. Um mês chuvoso, às vezes dois meses. Agora a gente está num período de estiagem, realmente, mas existem épocas que chove bastante. Então, o clima fica úmido dentro do vaso, fica encharcado, demora mais para secar, não escorre a água da irrigação tão facilmente. Então, é possível ocorrer apodrecimento de grotinhos, jovens, e também das raízes, pelo excesso de umidade, realmente. E, Rose, e como que está? Fiz tudo certo lá, escolhi o vaso certinho, né? Conforme o tamanho. Como que eu vou garantir, como que eu vou saber que minhas raízes estão ali, né? Vão ficar saudáveis. Depois que você plantou ali, estabeleceu a planta do... A sua plantinha ali dentro do substrato novo, você vai passar a observar a sua planta e o enraizamento dela. Você começa a observar, às vezes, as raízes ficam até mesmo na superfície do substrato, elas circulam o vaso. Se você observar que o crescimento está ativo, se as pontinhas das raízes estão verdinhas, procurando aonde grudar, aonde buscar os nutrientes, a sua orquídea está perfeita, em pleno desenvolvimento. Então, você pode ficar tranquilo. Que bom. E, Rose, quando a gente faz ali, né? Você falou que eu vou olhando. Tem algum cuidado específico que eu devo ter após fazer esse replantio? Sim, o cuidado é você cuidar com a irrigação, nem muito, nem pouco, mantendo aquela umidade constante ali dentro do vaso, dentro do substrato, mas sem aquele excesso de enxarcamento. Aí você já fica tranquila, com a certeza de que a sua orquídea vai ficar bem instalada ali no vaso novo e no substrato novo. Ai, que bom. E, Rose, tem algum sinal, né? Eu fiz o replantio, mas eu estou achando estranho. A minha orquídea não está tendo aquele crescimento, nem das raízes. O que pode ter de errado, além desse substrato muito úmido? Tem mais alguma coisa? Tem algum sinal que eu posso ver? Sim, você pode observar manchas nas folhas, você pode observar também as raízes, a sua integridade ali, se as raízes estão durinhas, se elas estão podres, com cheiro, assim, até mesmo desagradável. Mas, normalmente, depois que você replanta a sua orquídea, que você dê um vaso limpo, o vaso não necessariamente precisa ser novo. Ele só precisa estar limpo, desinfetado, livre de patógenos ali, de fungos e de bactérias, que possam causar problemas ali na orquídea. E o substrato que você vai usar também, que, de preferência, seja um substrato de uma fonte idônea, pelo menos. Agora, se for um substrato de origem duvidosa, e a sua orquídea começou a apresentar alguns sintomas de doença, realmente, então é porque alguma coisa aconteceu ali, ou o substrato já trouxe alguns fungos, fungos, algumas bactérias, e isso passou para a planta. E aí você começa a observar alguns problemas realmente ali na sua planta. E eu acho que, uma dúvida também, né, eu já, vamos lá, vamos fazer uma, uma cronologia aqui. Fui lá, peguei essa aqui, já fiz o primeiro replantio dela, deu tudo certo, né. Uma licencinha, vou pegar água. Tá tudo certo, fiz o replantio, aí passou o tempo, passou, passou, passou. Que hora que eu sei, além dessas raízes que vão para fora, que eu preciso fazer um replantio? Que, ai, tá precisando, ou então, ai, é... Tem um outro sinal que, ai, eu acho que ela precisa de um vaso novo, um substrato novo. A partir do primeiro ano, dentro do vaso, dentro daquele mesmo substrato, você já pode começar a desconfiar. Principalmente se for assim, olha, substrato igual a esse aqui, casquinhas de pinos, eles vivem bem um ano, dois anos até, mas quando a gente usa, assim, bastante miudinho, então, com a umidade ali, e com o uso dos adubos orgânicos também, porque vai existir ali uma transformação através dos micro-organismos que eles vão agir ali, eles vão transformar essa massa aqui de casquinhas, que é tudo de origem vegetal, eles vão mexer nisso daqui tudo, eles vão se alimentar e devolver para a orquídea em forma de nutrientes para a planta, então, isso daqui, com o tempo, vai se degradando, é normal, é natural, é como se estivesse lá na mata, lá na floresta, é assim que a natureza age. Aí, então, a partir de um ano, a partir de dois anos, você já pode querer trocar o substrato, dando um substrato novo para a sua orquídea. Se você fizer essa troca regularmente, a cada, no máximo, dois anos ou três anos também, a sua orquídea vai estar sempre renovada, sempre com substrato novo e você vai observar que a planta vai estar sempre forte. E, Rosi, estou aqui vendo umas perguntas do pessoal, que a gente sempre pega umas perguntas que o pessoal manda para responder aqui. E uma é, como que eu posso evitar que a orquídea sofra um estresse, um choque, durante o replantio? Quando você vai fazer cortes na sua orquídea e você corta no lugar errado, isso pode causar um estresse para a planta. Se você quer tirar uma muda da sua orquídea, por exemplo, dividir vaso e, de repente, você vai lá e não sabe como fazer esse procedimento, corta e tira um bubo só, a sua orquídea vai sofrer um estresse, porque ela vai ficar ali só com um bubinho ali e ela vai demorar muito se ela sobreviver. Se tiver uma gema de brotação, demora para brotar, o enraizamento também demorará. A floração, então, nem se fala. Existem muitas pessoas que, às vezes, pedem mudinha para os seus amigos, às vezes, chega e pede mudinha, aí a pessoa, para dizer que não vai dar uma mudinha, pega e tira um bubo e dá. Então, esse erro pode estressar a orquídea. Então, não é aconselhável fazer isso. E existem outras coisas também. Por exemplo, a planta está no seu período de dormência, você vai lá e incomoda ela e mexe nela e faz o replante. Ela também sente um pouco de estresse. E quando ela está na floração também, de preferência, deixar ela se exibir, deixar ela tranquila, mostrando as suas flores, porque ali, o enraizamento e o próprio desenvolvimento dos brutinhos, para ela crescer e se estabelecer no novo vaso, está tudo parado. Ela está preocupada apenas em segurar a sua carga floral. Olha isto aqui, Isadora. Neste período, a gente tem que deixar a planta tranquila, se exibindo, porque ela está reservando e emitindo toda a sua energia para segurar esta floração. e deixar esta floração o mais exuberante possível. Que maravilha da natureza, Isadora. Esta daqui é uma planta que facilmente você leva para uma exposição de orquídeas. E até falar para o pessoal uma curiosidade aqui, Rose, esta aqui é diferente desta aqui, né? Ah, bem lembrada, Isadora. É verdade. Esta é uma espécie e esta é outra espécie. Olha que diversificação, né? Por mais que sejam parecidas, não são a mesma. E nem florescem no seu mesmo período. Exatamente igual. Porque as Dendrobium Lindley estão no seu final já de floração, enquanto esta está começando. Está no auge agora. E também o tamanho da planta é um pouco diferenciado. Um pouco diferente. E, Rose, você comentou agora há pouco, né? A questão de fundo, de praga. trazer aqui para o pessoal que eu acho que muita gente às vezes passa por isso, né? Além do cuidado para a gente recuperar a planta, né? Quando ela está com funga, a gente tem que fazer o replantio? A gente tem que trocar de vaso? De preferência, sim. Porque ali, dentro do vaso, pode ser um depósito de esporos do próprio fungo. Então, ali pode estar colônias de fungos. Você trocando o substrato, desinfetando aquele vaso. Se o vaso estiver novo ainda, você deseja usar o mesmo. Porque não tem necessidade de jogar fora. Basta esterilizar o vaso. E existem algumas técnicas muito simples para isso. Você trocando aquele substrato, limpando a planta, retirando partes que estão contaminadas. É como se você estivesse fazendo realmente uma cirurgia. Ou em um bichinho de estimação, ou no próprio ser humano, realmente. Tira aquela parte ali que está doente. E fazer de tudo ali agora para fortalecer essa planta para ela se recuperar e ficar livre dessa doença. Então, é um detalhe importante, né? É importante fazer o replantio também. Sim. Para não ter. E, Rose, tem um tempo, assim, que a planta leva para se recuperar, né? Vamos dizer, após o replantio. A gente tem que dar um tempo para ela. Que cuidado que a gente tem que ter na hora que fez o replantio. Isso também, Isadora, varia de gênero para gênero de orquídeas. Tem alguns que são de desenvolvimento mais rápido. Sim. Em pouco tempo, você vê ali raízes novas saindo, raízes que crescem rápido, que circundam todo o vaso ali, que grudam no substrato. Agora, existem outros gêneros que são mais lentos, que demoram para a planta se estabelecer ali, para soltar novo brotinho. E todas essas plantas são muito valorizadas. Cada uma tem as suas características. Então, existem essas diferenças. Aí, você precisa entender a sua planta. Minha planta está demorando muito para soltar um brotinho, mas você tem que ver se isso é normal dela ou se você não está dando o tratamento devido ali para ela. E, Rose, para a gente fechar, existe alguma técnica específica para fazer uma planta de orquídea? Tem que seguir esse passo a passo. As técnicas, eu adoro, variam um pouco de gênero para gênero de orquídea. O jeito da gente fazer a divisão da planta, o jeito da gente tirar a muda, onde a gente vai fazer o corte. Igual esta planta aqui, que ela é bem compacta. Os seus pseudoburros são todos juntinhos. É bem diferente da gente fazer uma separação de mudas desta que eu falei aqui. Então, as técnicas vão variar também de orquídea para orquídea. Mas, a gente, assim, aprendendo no dia a dia, ali nos cuidados com as orquídeas, a gente vai pegando a prática, você vai entendendo como mexer com uma, como mexer com outra, como plantar, qual é a época certa de plantar para não estressar a sua orquídea. E aí, com a prática ali, no dia a dia, você acaba dominando as principais técnicas de cultivo. Isso, Isadora, a gente ensina lá no curso também. É verdade. Tem passo a passo, tem aulas teóricas, e tem muito mais aulas práticas do que aulas teóricas, que você vai aprender ali, junto com a gente, com a mão na massa ali, realmente. É verdade. Então, se torna realmente mais fácil para você dominar as principais técnicas do cultivo. É, além disso, também tem várias dicas, né, lá no Instagram da Rose, diariamente, né, postando vídeo, com dicas, com curiosidades sobre as orquídeas, né, Rose? Sim, no Instagram, no Facebook, no Facebook, no YouTube, a gente sempre deixa livre para a pessoa enviar perguntas, enviar as suas dúvidas, pode enviar as suas críticas também, as suas sugestões, se não gostou, fala também do que não gostou, né, Isadora? E se quer que traz algum assunto, né, diferente também, a gente pede para escrever nos comentários, né, Rose? Com certeza, você quer ouvir sobre qual tema? Anota lá nos comentários que a gente traz aqui para você, a gente fala um tema com mais profundidade, e a gente esclarece para resolver realmente aí esse seu problema que você está passando, a esses perrengues aí no orquidário no dia a dia. E o nosso objetivo aqui é ajudar você a solucionar esses problemas cada vez mais rápido, para que você não perca as suas orquídeas, para que as suas orquídeas não percam brotações, que o que faz a orquídea formar tolceiras com mais rapidez é a planta estar saudável, sem correr riscos de apodrecer brotinhos, ou os insetos comerem ali os brotinhos, e assim vai. É trazer conhecimento, né, de uma forma clara, objetiva, para conseguir fazer aí de casa também, né? Sim, a plantinha é como um membro da nossa família, cada brotinho é uma pessoinha ali que nasceu na nossa família, ali que a gente tem que fazer de tudo para que ela sobreviva com saúde, com força, para depois trazer essas maravilhas de plantas aqui com a gente. Isso mesmo, Ruth. Isadora, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. E a gente convida os nossos seguidores a curtir o nosso canal e seguir também, se ainda não serve. E a gente aguarda você no nosso próximo podcast, toda terça e toda sexta, às 20 horas. Isso mesmo. Esporadicamente, às vezes, quando acontece algum imprevisto, assim, não dá certo a gente posta. Isso. Forças maiores, né, Isadora? Mas a gente sempre traz os conteúdos semanais para vocês. E até o próximo podcast. Muito obrigada. Tchau.